Três dias após o acidente que vitimou François Regis e Tiago Costa, o carro envolvido na morte do comerciante e seu ajudante foi incendiado. O acidente ocorreu no domingo, quando ambos estavam em uma motocicleta que foi atingido pela picape. Os dois ainda foram encaminhados para o hospital de urgência e emergência, o Socorrão, mas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. O veículo ficou no local por cerca de três dias e na noite da última terça-feira ele foi incendiado de forma misteriosa. Desde o dia do acidente, a polícia vem investigando o paradeiro do motorista que causou a morte do comerciante e seu ajudante. De lá para cá, ele não se apresentou à delegacia para dar sua versão sobre os fatos. Sobre o veículo incendiado, o delegado regional César Ferro já está investigando o caso para saber se esse incêndio foi criminoso.